Bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Mas tem que sofrer, mas tem que chorar Mas tem que querer, pra poder amar Pai, o encarador Pai, não quer mais dizer amor Pai, não existe coisa mais triste que ter paz E se arrepender, e se conformar E se proteger, e o amor amar O tempo de amor, é tempo de dor O tempo de paz, não faz nem de paz Pai, não existe coisa mais triste que ter paz E se arrepender, e se conformar E se proteger, e o amor amar Pai, não existe coisa mais triste que ter paz E se proteger, e o amor amar Pai, não existe coisa mais triste que ter paz Ah, bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Ah, bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Mas tem que sofrer, mas tem que chorar Mas tem que querer, pra poder amar Pai, não existe coisa mais triste que ter paz E se arrepender, e se conformar E se proteger, e o amor amar O tempo de paz, o tempo de paz O tempo de amor, é tempo de dor O tempo de paz, não faz nem de paz Pai, não existe coisa mais triste que ter paz Ah, que não seja Deus O mundo onde o amor morreu Ah, não existe coisa mais triste que ter paz E se arrepender, e se conformar E se proteger, de um amor amar E se arrepender, e se conformar E se proteger, de um amor amar 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 E se proteger, de um amor amar